Foi anunciado o CR do Yoga Divino e nesse vídeo vamos conferir um pouquinho da sua gameplay, da tradução do seu Despertar da Armadura e o que esperar sobre o Yoga Divino. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NextSan, que seria Awakening, inclusive iria sair esse fim de semana o vídeo dos 6 próximos Crop Repair que nós teremos. Então, lá estava anunciado no meu vídeo que o próximo seria o Yoga Divino, então devo fazer alguma edição rapidinha lá, só avisando o que eu estava esperando sobre ele. E cara, eu acertei algumas coisas. Será que os outros 5 eu vou acertar alguma coisa também? Esse vídeo vai sair no fim de semana, então já deixa aquela oportunidade, né? E se inscrever aí no canal para toda vez que sair um vídeo aqui no canal, vocês receberem essa notificação, aí vocês olhem lá se o título vai chamar sua atenção ou não. Então, seria isso. Vamos falar então um pouquinho sobre o Yoga Divino, sobre o seu Despertar da Armadura e também saiu a imagem do bônus pavilhão dele. Para começar, a habilidade também que eu vou falar no meu vídeo, que será Despertada. Eu vou acertar, né? Eu iria falar que era uma aqui ou no ataque básico ou também na passiva dele e também falei que ele teria aí um potencial na geladura. E sim, ele vai ter um efeito aí na geladura. Vamos conferir a descrição da habilidade dele Despertado, tá certo? Então, vamos lá. Yoga Divino Despertado, skill 4 passiva que vai receber aí Aziz Cisne Suprema Despertada. Nos turnos ímpares, todos os inimigos têm 50% mais status, né? Mais chance de acertar status de receber uma marca de Frostbite. Então, e nos turnos pares, ele ainda vai continuar, todos os inimigos têm 100% de receber um selo de gelo. O que que seria Frostbite, né? Frostbite nada mais nada menos que é a geladura. Para quem não se lembra o que que é a geladura aqui no nosso Yoga, vamos ver aqui, ó. Causa 100% de dano depois que o alvo age. Se o alvo estiver congelado, ele vai causar ainda mais 100% de dano adicional e pode acumular até 3 vezes. Ou seja, ele já, ele vai ter uma chance de 50% mais acerto de status. Seria uma chance aí mais ou menos como é do Caim hoje em dia, né? Para ele sugar alguém para outra dimensão é um acerto de status razoável. Não é top dos galáxias, mas ele vai aplicar isso passivamente. E todos os inimigos que receberem esse geladura vão sofrer dano extra aí de graça. Só porque o Yoga Divino está em campo. Achei isso muito, muito bom. E é no início da luta, né? Da rodada. Então, mesmo que ele seja eliminado antes de chegar a vez dele, ele ainda vai aplicar essa geladura em todo mundo, tá certo? E tem vantagens por ele aplicar essa geladura que eu vou falar no final do vídeo também. Continuando aqui sobre a sua skill. Aqui, quando o Yoga atacar um inimigo com selo de gelo, tem 8% mais status de congelar o alvo. Então, padrãozinho, né? Build de gelo para congelar o alvo. E isso aqui também é uma vantagem, porque se o inimigo já tiver selo de gelo e ele tiver com a geladura, ele vai poder congelar passivamente. Olha a formação de gelo ficando tóxica aí. Tá, continuando aqui. Obviamente, na rodada 1, isso aqui não ficaria tão legal. Porque o Camus de Aquário, né? Que é o Camus clássico. Ele aplica o selo de gelo depois que o inimigo vai agir. E aí que ele vai aplicar o selo de gelo. Só que aí eu não sei se a geladura vai resolver o dano antes ou depois da aplicação do selo de gelo do Camus. Mas eu acho que vai ser primeiro a geladura e depois o selo de gelo, fazendo com que ele não possa congelar passivamente na roda da 1. A menos que o inimigo tenha aí um duplo turno, né? E ele joga novamente. Né? Build de brilho aí que abre o olho. E ele vai poder ter a oportunidade de congelar, assim, com o Camus de Aquário, tá certo? Somente com o Camus de Aquário clássico. E fica aplicando aí selo de gelo passivamente. No item 4 aqui, ó. Quando um aliado é controlado, Ioga causa 200% de dano ao inimigo que gerou o controle. Ele aqui, deixa eu ver quantos que tá o meu nível. Cadê? Aqui o meu nível tá no nível 3, né? Ele vai causar 200% de dano cósmico aqui. Então vai continuar, né? Os 200% ainda continuam. Porque o meu aqui tá no nível 3, meu. Como vocês podem ver, o Zepeskill dele tá mais ou menos. 4-1, 4-4. Aqui o outro efeito adicional que ele vai ter. Quando o inimigo se libera do gelo, que é um gelo normal, gelo negro ou gelo dourado, tem 100% de receber duas marcas de Frost Bite. Esse aqui, deixa eu ver, quando o inimigo tem congelamento. Ele vai dar 70% de chance de receber em geladora por duas rodadas de ação. Então continua ainda do mesmo jeito, né? Ele vai continuar. Esse aqui não tem nenhuma alteração. Deixa eu ver se vai ter 100% aqui. É no nível máximo. Ele vai ter 100%. Então aqui a gente não teve alteração. Quando o inimigo age, ele tem 50% mais acerto de status de receber uma marca de Frost Bite. Cara, isso aqui é novo, isso aqui é novo, tá? Ou seja, toda vez que o inimigo agir, ele vai ter aquela chance de aplicar mais geladura no inimigo, fazendo com que ele sofra mais dano, que é um dano que vai acumulando, né? Continuamente e pode acumular até 3 vezes. Então são 100%, 100%, 100%, 100% vai ser 300% no máximo. Caso o inimigo tenha duplo turno, vai chegar no limite, que é 3 geladuras, né? Mas normalmente ele vai ficar tomando 200% de dano, passivamente. Muito da hora que ficou isso daqui. E por fim, quando colocar 5 marcas de geladura em um alvo, Yoga vai ganhar, né? Aqui é Yoga. Ganhará. Deixa eu só corrigir aqui. Ganhará um escudo equivalente a 15% do HP máximo, que vai durar um turno. É a única coisa de defesa extra que ele vai ter. Ele ainda continuará aquele personagem bem papel. Obviamente, recebendo despertado armadura, ele vai ter o bônus, né? Das peças individualmente, 5 ou 6 peças que ele vai receber. Espero que seja 5 peças, né? Tem muito tempo que não vem 5 peças aí pra gente. Então, esse aqui vai dar uma sobrevivência pra ele. Porém, aqui, de acordo com a gameplay que eu vou apresentar pra vocês, tem uma diferença. Não é em um único inimigo, porque não dá pra aplicar 5 geladuras em um único inimigo, né? Porque são 3 geladuras, a menos que eles vão alterar isso também. Não está informando aqui na descrição que vai ter essa alteração de 3 para 5 geladuras. Como mostra aqui, ó. Acumula até 3 vezes, tá? Mas, na gameplay, ele vai aplicar em todo mundo. E, se eu não me engano, ele vai ganhar um escudinho. Vou até rever aqui com vocês, né? Obviamente. E eu acho que se ele aplicar, tem 6 inimigos. Aplicou em 5 ou 6 inimigos, ele ganha esse escudo, né? E eu acredito que vai acumulando. Quando terá 10, vai ganhar outro escudo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. É uma vez por rodada. Também, obviamente, no final da luta, vai ficar mais difícil aí de aplicar, talvez, essa geladura aqui também. Outro detalhe que ele aplica aqui também, ó. Deixa eu ver. Se eu não me engano, ele aplica geladura nesse daqui, ó. Quando, deixa eu ver aqui, ele... O alvo vai impedir de agir e ganha acúmulo de geladura. É, aqui ele só ganha um acúmulo de geladura. E agora que eu vi também, que tem a informação que o Lune pode purificar, né? Eu acho que antigamente não tinha isso daqui, não. Mas, aqui ele só coloca, acho que, uma geladura. E seria isso. No Yoga, vamos ver agora a sua gameplay. Vamos lá. Tá bem ruim aqui, mas é o que a gente tem pra hoje. A qualidade do Bilibili. Então, aqui, ele aplicou 3 selos, tá certo? Porque tem 50% mais acerto de status. Diferente do selo de gelo que ele vai aplicar na rodada 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui tem 50% mais acerto de status. Então, ele não vai aplicar garantido em todo mundo. Ele vai... A galera poderá ter a chance de resistir. Então, ele já aplicou 3 geladuras. Esses aí já vão tomar dano depois que agirem. Aqui já tá o desenho novo, né? Do ícone da sua habilidade. Então, aqui, ele deu ataque. Ó, atacou. Ele ganhou um shield. Não sei porquê. Não tem 5, como vocês podem ver. Tem 5 porque ele aplicou 2 aqui, ó. Vamos lá. Aí, ele tomou dano da geladura. 1, 2, 3, 4, 5. É 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ele ganhou. É que ele aplicou com o ataque básico o selo de gelo dele, tá? Por isso, ele enterou 5. Não é 5 em um único alvo. É 5 somando tudo aqui na rodada. Aí, os inimigos vão atacar e vão tomar o dano. E ele ali ganhou mais um selo. Tá vendo? Ó, eles estão ganhando selo. Lembrando que esse selo que eles estão ganhando aqui pra ficar pro nível 2 de selo de geladura tem resistência de status. Mas, aqui, ele tá aplicando 100%, tá? Mas, pode resistir. É que esse aqui, por exemplo, resistiu. Esse que acabou de atacar, resistiu. Vamos lá. Esse aqui não resistiu. E esse aqui resistiu. E aqui, na rodada 2, a rodada 3, ele já aplicou um selo de gelo em todo mundo, né? Que ele aplicou na rodada 2. Que isso é normal, né? Pra quem joga de Ogre Divino, sabe o que ele aplica. Aí, também vou deixar até a review do Ogre Divino aí nos cards, caso vocês não conheçam o personagem também. Ele já tá aqui com o Shield. Eu acredito. Não dá pra saber, né? Se ele começou a aplicar o Shield no início da rodada ou não. Mas, eu acho que sim. E a geladora já tá aqui. 2, 3, 3, 1, 3, 2 aqui. Não sei se tá dando aí pra ver no... No seus... Na sua tela, né? Mas, é que ele reforçou, novamente, a geladura, o selo e o escudo do Iogre. Que, pra mim, ainda é pouco. Aqui, ele congelou, né? Ele pode congelar com dano-ataque, igual é a formação de gelo, todos os componentes, né? Tirando o Cisne Negro. Aí, ele vai atacar. Tomou aí 3 danos de geladura, porque tem 3 geladuras. Tomou 1 geladura, 2 geladuras. Tomou 1 geladura, 2 geladuras. 1 geladura, 2 geladuras. 3 geladuras, sei lá. Tô contando aí. 1, 2, 3. Aqui, ele não congelou ninguém passivamente, né? Porque só tinha 1 selo de gelo, tá certo, galera? E fica somente com 8% de acetic status. É um acetic status muito baixo. Será que ele vai congelar? Eu acredito que sim. Porque ele faz isso atualmente, eu acho. Agora eu não tenho certeza. Tem muito tempo que eu não jogo com o Iogre Divino. Se você se lembra, deixa aí nos comentários também se ele congela aí com a geladura. Porque o Iogre Divino, desde que lançou o Campo Divino, assim, passou uns meses só e... Não, tem mais de 6 meses que eu não jogo com o Iogre Divino, né? Então, tem muito tempo mesmo. Mas esse aí é o Iogre Divino. E, cara, antes que eu fale do potencial que eu pude ver nele, não esqueça de deixar aquela moral, né? Com o seu like, né? Aquela inscrição que eu pedi no início do vídeo e reforçando agora também. Se vocês estão curtindo aí a live do canal e é novo por aqui. E comenta aí também o que você achou até agora. Porque eu coloquei aqui 4 coisas que ele poderia ser. O potencial estratégico é... Mais chances de congelar com dano de geladura, né? Porque ele vai ficar aplicando dano passivamente muito fácil. A partir da rodada 1, tá certo? Ele vai ser uma build de Cosmo Debuff. Então, se você colocar aí Desacelerador, Jacinto, Elf de Sangue... Ninguém se importa com a Nemona. Ele, com esse dano extra de geladura, ele vai aplicar ainda mais debuff no inimigo. Isso aí é bem da hora. Eu acredito que geladura combina com Cosmo Lendário. Ele é utilizado muito com um desacelerador, né? Então, ele iria desacelerar bastante aí os inimigos a partir da rodada 2. Mas se você quiser potencializar o dano, Elf de Sangue. Tem muitos jogadores que usam ele com Elf de Sangue também, né? Principalmente por causa do Skiff da sua skill 3, que aplica lá já 5 Elf de Sangue no inimigo. É build de controle. Ele ainda vai reforçar para build de controle, causando dano extra nos inimigos que foram controlados. Hoje temos o Hypnose no meta. Muito bom, porque o Hypnose é considerado controle. E ele causa dano em todo mundo que está no pesadelo do Hypnose, tá certo? Ele também combina com o Alune, né? Com o Skiff, principalmente, congelando dois alvos aí. Então, vai ser bem da hora. O Alune está bem forte no meta. E seria isso. O controle tem o Ayakos, né? Só que ele aumentaria o dano do Ayakos para quem estiver atordoado. Atordoamento, ele causa dano passivo com o Ayakos. Para quem fica atordoado, quem foi exilado, não sofre aí. Que não é considerado controle o exílio, tá? Embora em gameplay a gente considere um controle, mas para o game não é considerado controle. E, por fim, temos aí a build de congelamento, né? Que ele poderá causar mais dano com mais geladura. Mas, seria isso. A vibe do Yoga Divino. Comenta aí, o que vocês acharam? Vocês curtiram o CR do Yoga Divino? Não curtiram? Deixem seus comentários. E referente ao bônus de pavilhão, né? A gente não tem os bônus da peça, mas o pavilhão já tem 500 pontos de vida e mais 1,5% de acertos de status. Que é legal, né? Para a gente melhorar aí a galera que precisa de acertos de status. Hoje no meta, além da build de congelamento, que nós utilizamos. Que é o Camus Divino, principalmente. Mas tem o Camus Normal também, que são os ataques básicos e tal. Teremos também o benefício do Ayakos, com o atordoamento, né? Que precisa também de acertos de status. E também teremos o nosso Saga de Sapuri, que vai precisar também de acertos de status para acertar a confusão. De qualquer forma, vai ser muito bem-vindo o bônus de acertos de status. E em breve, né? Esse fim de semana vai sair o vídeo do Yoga Divino. O que eu especulei sobre ele, né? Que iria sair esse fim de semana. Hoje à noite vai ser a Tier List de outubro, que eu fiz para vocês. Então, fica ligado aí. Lá para as 7 da noite vai sair o vídeo de Tier List. Um vídeo bem grande. Mas para vocês se prepararem aí para outubro. E amanhã vai sair talvez o vídeo dos próximos CRs. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comentei o que você achou do CR do Yoga. Gostou? Não gostou? Deixe seu comentário aí que na próxima quarta-feira ele deve chegar no servidor de teste ainda, né? Ou ele deve chegar no servidor de teste. Ou no sagrado. Mas quando ele chegar no sagrado, eu vou lembrar de ler os seus comentários. Para quem sabe tirar algumas dúvidas aí de vocês também. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.